E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e aqui se inicia mais um episódio da série Guia dos Dragões, que é uma série que muitas pessoas gostam e pedem muito. E pra quem é novo aqui no meu canal ou está assistindo pela primeira vez, essa série Guia dos Dragões é uma série em que os inscritos escolhem um dragão qualquer e o dragão que for mais pedido será o escolhido para o vídeo. E no vídeo eu falo coisas relacionadas a esse dragão. Mas enfim, o dragão de hoje é o famoso Pula a Nuvem ou Corta Tempestades, que já tem bastante tempo que eu vejo muita gente pedindo, porém hoje felizmente ele ganhou a votação e por esse motivo foi o escolhido. E bom, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pula a Nuvem. Esse dragão é muito interessante de conversar. Ele apareceu pela primeira vez no segundo filme de como treinar o seu dragão. E o que deixa isso bem mais legal é que o Corta Tempestades era o fiel companheiro da Valka, que descobrimos ao decorrer do filme que a Valka era nada mais nada menos que a mãe do Soluço. Mas como o foco aqui não é a Valka e sim o Pula a Nuvem, vamos voltar o foco nele. Então, por que Pula a Nuvem? Por que será que ele recebeu esse nome, esse apelido na verdade? Bom, ele recebeu esse nome da Valka, pois ele possui um conjunto de características e habilidades que facilitam ele e muito a voar e se movimentar enquanto está voando. E como a Valka, assim como o Soluço tem o dom e o talento de treinar os dragões, ela viu essas habilidades do Corta Tempestades no ar e deu esse apelido para ele. Porém, analisando mais a fundo, como eu disse, ele tem uma grande habilidade de voo e possui incríveis quatro asas. E isso faz dele um dragão com muita velocidade e agilidade, se tornando o melhor ou se não um dos melhores dragões para voar em velocidades extremamente altas e sem nenhuma dificuldade. Encerrando então um assunto relacionado ao nome dele, vamos falar agora da sua classificação. Para quem não sabe, o Pula a Nuvem faz parte da classe afiada, por incrível que pareça. E esse dragão é bem parecido com o Banguela em relação ao seu comportamento, pois segundo a Valka, o Pula a Nuvem não era uma besta cruel, mas sim uma criatura inteligente e gentil, onde a Valka olhava para o Pula a Nuvem e via ela mesma. Muito legal, né? É como se ele fosse feito para a Valka, como se eles se completassem. A espécie Corta Tempestades foi criada e desenhada pela Dreamworks, usando como base sabe o que? Uma coruja. Sim, o Pula a Nuvem foi inspirado em uma coruja e o resultado final ficou bem semelhante, principalmente os detalhes do rosto. Esse dragão possui uma altura média de 15 metros, sendo classificado como um dragão de porte médio. Esse dragão, por ser muito inteligente, se comunica com a Valka de forma extremamente precisa, ou seja, ela não precisa falar o que ele precisa fazer ou o que ela quer, pois o Pula a Nuvem já conhece a Valka há tanto tempo que já atingiram um nível de sincronia e conhecimento, que não precisam quase nem se comunicar enquanto estão voando. E vocês sabiam que o Pula a Nuvem é um dragão suporte? Mas Lucas, como assim um dragão suporte? Ele basicamente é um tipo de dragão que sempre ajuda quem está em perigo, resgatando ou ajudando de alguma forma. E nós presenciamos uma cena desse tipo logo nas primeiras cenas de Como Treinar o Seu Dragão 3, onde a Valka e o Pula a Nuvem, juntamente com os outros cavaleiros, resgataram os dragões que o Grimmel tinha aprisionado. O Pula a Nuvem é o único dragão da espécie Corta Tempestades, que vimos em toda a trilogia. Será que ele é o único da espécie? Talvez, mas por esse motivo ele é um dragão muito raro e dificilmente encontrado. E antes, seu habitat natural era a montanha de gelo do besta implacável, porém vimos no terceiro filme que os dragões migraram para o mundo escondido. Então pode-se dizer que agora o habitat natural do Pula a Nuvem é o mundo escondido. E esse dragão quase nunca é encontrado sozinho, pois como eu disse, ele é um dragão suporte, então sempre vai procurar defender e ficar perto dos dragões para garantir total segurança a eles. Muito interessante, né? Bom gente, esse episódio do Guia dos Dragões vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E no episódio de hoje, eu tenho uns agradecimentos especiais para alguns inscritos que me ajudaram com algumas informações para esse vídeo. Então os salves de hoje vão para o vloggerito KKKK e o Pantera BTS123, que me ajudaram lá no Discord do canal. Vocês querem fazer novas amizades, conversar sobre como treinar o seu dragão e às vezes me ajudar também? Participe já do Discord do canal. O link está aqui na descrição. E bom, se gostou não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Lembrando também, deixe aí nos comentários qual o próximo dragão que você quer ver aqui no Guia dos Dragões. O mais pedido será o escolhido. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!